Hoje eu quero mostrar para você uma forma muito fácil de instalar porta. Estou aqui com essa porta, uma porta de madeira, como você pode ver. E eu vou mostrar para você uma novidade para instalar porta. É a dobradiça VG. Chega mais perto aí, vou mostrar para você. Essa é a dobradiça. Essa aqui é uma novidade no mercado. Dobradiça VG. A embalagem dela, dobradiça prática de fácil instalação. Por que ela é mais fácil de instalar? Vou te mostrar aqui no portal. Ela tem uma diferença aqui. Você não precisa fazer o encaixe aqui como as dobradiças tradicionais. Está vendo aqui? Eu vou colocar ela diretamente no batente, porque ela não há necessidade de nós fazer aquele encaixe que todo o marceneiro faz para dar o acabamento perfeito na porta. Como você pode ver, ela tem isso aqui. Isso aqui é o tarugo. Esse tarugo aqui, ele vai parafusado na porta. Entendeu? Aí não há necessidade de nós fazer aquela cava. Parafusando o tarugo na porta, você vai ter o acabamento perfeito aqui, rente com a guarnição. Vamos colocar aqui, eu já havia furado, vamos colocar os parafusos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato do fabricante da dobradiça VG, caso você se interesse em adquirir para você fazer a instalação das suas portas. Vou deixar aqui o endereço na descrição do vídeo, beleza? Ó, você vai medir aqui, é 20 centímetros, né? Você vai fazer o passo a passo que é tradicional, 20 centímetros, e depois no meio do portal, tá? Só que aqui você vai ganhar tempo, ó. No método tradicional, com a dobradiça convencional, eu teria que fazer o encaixe aqui, né, com formão. Ia demorar um tempão. Porque a dobradiça tradicional, ela tem duas partes dessa aqui, ó. Então fica bem largo. Então por isso que nós temos que fazer o encaixe. Com a dobradiça VG, não precisa fazer isso aí, ó. Porque ela tem esse taruguinho aqui na frente, para nós fixar a porta. Deu que interessante? Deu que interessante? Ó, você tem que deixar bem a linhadinha aqui, a dobradiça, no prumo. Deixar ela bem no prumo, senão não dá certo, tá? Deixar ela bem no prumo, senão não dá certo, tá? Coloquei a porta aqui no lugar, ó, entendeu? Coloquei aqui, essa broquinha aqui para dar o desconto. Tá calçada aqui para dar o desconto aqui embaixo, ó. Para a porta abrir e fechar, normalmente. Agora é só fazer isso aqui, ó. Pegar a furadeira. Vamos fixar aqui, ó, os taruguinhos. Fazer um pré-furo. E aí E aí E aí Chega mais perto para você ver aqui colocando o parafuso. Olha como é que é simples. Eu fiz um pré-furo ali. Não precisa furar muito, porque a madeira da porta é macia. E aí E aí E aí Ó meus amigos Porto instalado Ó Ó o acabamento aqui perfeito Aqui tá sem a fechadura Mas nós vamos colocar depois, tá? Não tem problema O vídeo aqui é só mostrando pra você A instalação Da dobradiça, veja aí Olha o acabamento Vamos ver do outro lado ali pra você ver Ó Como é que fica aqui desse lado Não precisou fazer o encaixe no batente Ficou perfeito Entendeu? E não fica aquela brecha Aquela abertura Entendeu? Quando você coloca a dobradiça tradicional Que tem duas partes assim Aí fica aquele buracão Com a VG não fica Entendeu? Ela vem nesse aço inox Então não oxida, não enferruja Muito bacana Vem aqui pra nós finalizar o vídeo Vamos Fechar esse vídeo Olha aí Certinho Olha que acabamento perfeito Isso aqui ele chama de taruga É um taruguinho Aí Qual que é o diferencial? Nas dobradiças comuns Vem um parafusinho pequenininho Pra ficar firme Eles mandam um parafuso bem comprido Como você viu aí No início do vídeo Então ele firma bem aqui Entendeu? Segura bem o peso da porta Então é isso aí O vídeo de hoje foi mostrando pra você Uma forma fácil de instalar a porta Com a dobradiça VG Que é uma novidade Que chegou no mercado E isso aí vai virar febre Porque É muito boa Eu achei muito bacana E eu acho que você vai gostar também Eu vou deixar o contato Da dobradiça VG aqui Do fabricante Na descrição do vídeo Pra você Entrar em contato E obter mais informações E como eu sei que você gostou desse vídeo Vamos bater a meta de 5 mil likes Pra esse vídeo ser bem recomendado No YouTube Compartilhe com o seu amigo Nas redes sociais Essa novidade Da dobradiça VG Então é isso aí Fique na paz meu amigo E até o próximo vídeo Fui!